E aí, pessoal, vamos continuar aqui com as questões a respeito do pronunciamento técnico CPC01. Olha na tela mais uma questão de 17, questão aplicada pelo CESP. Situação hipotética, um ativo possui valor contábil líquido de R$100 mil. Esse aqui é o valor contábil lá no balanço patrimonial no ativo da entidade. Ele diz que pode ser alienado em um mercado concorrencial, então ele falou o valor justo aqui do item de R$95 mil, livre já das despesas de venda. Ou pode ser mantido em atividade, quando então gerará um fluxo de caixa a valor presente no valor de 102. Esse aqui seria o quê? O valor em uso do item. Então, qual que é o valor recuperável? É o maior entre o valor justo e o valor em uso, é de 102. Esquece, esquece aqui o valor justo. Então, nessas condições, cabe a entidade detentora do referido ativo constituir uma provisão. Não, não vai constituir nenhum tipo de perda, né? Por que o seu valor contábil é superior? O seu valor contábil está superior ao... Opa, desculpa. Está inferior, né? Já é inferior. Seu valor contábil é inferior ao valor recuperável. A gente só reconhece perda quando o valor recuperável é inferior ao valor contábil. Aí sim, há lógica em reconhecer uma perda por desvalorização. Então, aqui o valor contábil já está menor do que o valor recuperável, então deixa ele quietinho lá. Questão 18, eu coloquei uma questão aqui mais antiga, né? Só para a gente consolidar o conceito de valor em uso. Essa questão aqui, né, extremamente... Tinha uma outra questão de aplicar em 2007, se não me engano, no ICMS Rio de Janeiro 2007, que foi a prova mais difícil, acho que da história aí, da FGV em concurso da área fiscal, não só pelo nível de dificuldade das questões, como em relação ao tempo, né? A prova de contabilidade, por exemplo, eu lembro que essa prova eram 100 questões para você resolver em 5 horas. Acho que só as 20 questões de contabilidade você precisaria de umas 4 horas para resolver. Não só a contabilidade geral avançada, né, assim como as de contabilidade de custos eram extremamente longas, né? Com contas absurdas, né? Então, aí eu trouxe essa questão só para a gente consolidar o conceito de valor em uso, tá ok? Então, não se apegue aqui a uma questão antiga, né? Trouxe de propósito aqui para a gente consolidar esse conceito de valor em uso. Então, ele fala que segundo a resolução CFC 1110-2007, assinale o valor da variação que deverá sofrer o patrimônio da empresa X ao efetuar adequadamente o lançamento contábil relativo ao teste de probabilidade do equipamento Y. Ele fala que o valor original do equipamento é de 100 mil reais. Ele fala que a depreciação acumulada do equipamento até a data do teste é de 40 mil reais. Então, com isso a gente conclui que o valor recuperável, o valor contábil, perdão, o valor contábil do item é de 60 mil reais, ou seja, seu custo menos a depreciação. Ele fala que o valor de mercado, ele fala que o valor de mercado do equipamento era de 62 mil, valor de venda, ele fala que caso a empresa vendesse esse equipamento, ele incorreria em gastos associados a essa transação no valor de 13 mil. Então, qual que seria aqui o valor justo, né? Então, qual que seria aqui o valor justo menos as despesas com a venda? Seria aqui de 62 mil menos 13 mil. Então, o valor justo aqui seria o quê? De 49 mil. O valor justo líquido das despesas com a venda, né? Lembra que é o valor justo líquido que a gente utiliza no conceito de valor recuperável, de 49 mil. Ele diz que caso a empresa X não vendesse esse equipamento, né? Como ali no caso detalhado no item 3 e 4, e continuasse utilizando esse equipamento no seu processo produtivo, seria capaz de produzir 10 mil unidades pelos próximos 3 anos. Então, 10 mil unidades. E ele diz que o preço de venda de cada unidade é R$10, que existem gastos médios incorridos na produção e venda de cada unidade de R$8, esse aqui seria o CMV de cada unidade, né? Ele fala que o custo de capital da empresa é 10% ao ano, essa aqui seria a taxa de desconto que a gente vai utilizar. E ele diz que a empresa X é sediada no paraíso fiscal, portanto, não tem tributos. Então, saca só o teste de recuperabilidade que está sendo realizado aqui. E a máquina vai produzir aqui ao longo dos próximos 3 anos, né? Ao longo dos próximos 3 anos. Qual é o valor, né? Qual que é o valor de venda líquido, né? Então, aqui seria o lucro bruto. Vamos calcular aqui o lucro bruto, né? O lucro bruto apurado por cada unidade é de R$10, menos os custos. Então, R$2, R$2 é o lucro bruto de cada item, né? De cada item. Vou colocar isso aqui mais para baixo, só para não atrapalhar aqui. Então, vamos lá. Então, a entidade, né? Nos próximos 3 anos, a gente está aqui no teste de recuperabilidade. Essa aqui é a nossa data focal. Então, ela vai fabricar ainda quantas unidades? Ele falou que vai fabricar aqui 10 unidades, 10 mil unidades nos próximos 3 anos. Portanto, 10 mil unidades vezes R$2, que é o lucro bruto trazido por cada unidade, né? Então, ela vai faturar aqui R$20 mil, né? Mais R$20 mil, faturar, né? Não faturar o uso da palavra faturar, tecnicamente que foi incorreto, né? O ganho líquido referente à venda dessas 10 mil unidades será de R$20 mil por ano, ok? Então, a gente tem que trazer isso aqui a valor presente. Qual que é o valor presente disso aqui? Que é o conceito do valor em uso. Então, vai ser R$20 mil, vai ser R$20 mil, vou colocar R$20 mil só para ganhar espaço, vezes o custo aqui de capital, R$1.1, então R$1.1. Trouxe isso aqui para a data focal. Mais R$20 mil do segundo ano, dividido por R$1.1 ao quadrado, mais R$20 mil do terceiro ano, R$1.1 ao cubo. Eu lembro que aquela prova da CEFAS do Rio de Janeiro de 2007 eram 5 anos. Então, você imagina você fazer essa conta para 5 anos, né? Como era chato. Aqui ainda há 3 anos dá para a gente fazer. Bom, fazendo essa conta aqui, só para facilitar, né? Para a gente não perder espaço do slide. Fazendo essa conta, você vai chegar no seguinte valor presente. R$49.737. Aproximadamente aqui. Então, esse aqui seria o quê? O valor em uso. Esse aqui é o valor em uso dessa máquina. Então, questão bacana para a gente entender aqui o conceito do valor em uso, perfeito? Ou seja, o valor de benefícios econômicos trazidos pelo uso da máquina. Bom, então qual que é o valor recuperável? O valor recuperável é o maior entre o valor justo, líquido das despesas de venda, e o valor em uso. Então, o valor recuperável aqui, 49.737, tá? 409, aliás, 49, 49, vou colocar aqui só para a gente, só para a gente não perder esse valor. O valor recuperável é, então, o maior entre os dois, 49.737. Esse é o valor recuperável que a gente tem que comparar com o valor contábil. Então, veja que o valor contábil é de 60 mil, ao passo que o valor recuperável é inferior ao valor contábil, 49.737. Então, nesse caso, há necessidade do reconhecimento de uma perda, né? O reconhecimento da perda vai ser a diferença entre 49 e 60 mil reais, que dá 10.263, é aproximadamente, né? Então, a perda, a perda vai ser de, vou colocar aqui, a perda por desvalorização, por desvalorização, portanto, vai ser de 10.293. 10.263, na verdade, né? 10.263. Então, olha lá, olha lá as alternativas. Entre menos 15, né? Menos 15, então, isso aqui seria um menos, né? Por que menos? Porque isso aqui vai afetar o resultado, né? Isso aqui vai afetar o resultado. Foi exatamente o que ele falou, a variação que vai sofrer o patrimônio. Então, vai sofrer uma variação de menos aí, 10.263, né? Então, entre menos 15 e menos 10.800 e 1, não, né? Não. B, menos 10.800 e menos 5, sim, está aqui dentro dessa faixa, né? Está aqui dentro dessa faixa. Então, a alternativa B está correta. Então, essa questão foi exatamente para a gente consolidar esse conceito de valor em uso, né? Ou seja, são aqueles fluxos, né? Fluxos líquidos. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado e de Fazenda, nós aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada, e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES. Professor, quais outras disciplinas? Português, Matemática, os Direitos, Administrativo, Constitucional, Civil, se tiver, Penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, Direito Tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de Direito, de todos os Direitos, Contabilidade. Ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal aqui da LAConcurso. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.